A CIDADE NO BRASIL Se eu tô no baile de favela, muito louco de combau Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em brasa não Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em brasa não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Como que eu tô? Em brasa não Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em brasa não Embrasa, 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 embrasa O risco aqui tinha um balinho de caixas Embrasa, embrasa, embrasa E não tem uma hora pra voltar pra casa O maluqueiro não passa em uma louca Que na voz só pintada Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Eu tô no baile de favela Muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa, não Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa, não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra, não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra, não Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa, não Como que eu tô? Tranquilão Como que eu tô? Embrasa, não Embrasa, embrasa, embrasa Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco e não tenho hora pra voltar